A gente continua falando sobre tráfico de drogas, sobre a questão do tráfico nas estradas aqui da região é algo que tem se tornado cada vez mais comum. Nós mostramos com muita frequência aqui no nosso SBT interior. E olha só, a quantidade de entorpecentes apreendida nas rodovias da região de Aracatuba já ultrapassa o montante de todo o ano passado. 30 pessoas foram presas em flagrante só neste ano. 30 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas este ano na região. E não existe um tipo de veículo campeão no número de ocorrências. Até em ambulância já foram apreendidos entorpecentes. As estradas do interior paulista fazem parte da rota dos criminosos. Em fiscalização e apreensão nós pegamos principalmente maconha, vindo de outros países, principalmente países vizinhos ao Brasil. E querendo ou não, passando na rodovia, o objetivo dessa droga é chegar aos grandes centros, principalmente a capital, no nosso caso, São Paulo, e até outras capitais de outros estados. Neste ano, a quantidade de droga apreendida nas rodovias da região de Aracatuba já ultrapassa todo o ano passado. De janeiro até agora, foram mais de duas toneladas de entorpecentes. Houve uma ocorrência na região de Andradina, que nós apreendemos aí, uma tonelada e setecentas, mais ou menos, de maconha especificamente. Então, esse número aumentou em virtude dessa grande apreensão. A fiscalização é constante para combater o tráfico nas rodovias. Os motoristas apoiam a fiscalização e se sentem mais seguros com ela. A fiscalização é importante, porque fiscalizando evita o povo usar droga e a droga você sabe que é problema na estrada. É, o problema é muito comum ver aqui na região de Aracatuba essa situação que nós mostramos, mas as regiões de Prudente e de Rio Preto enfrentam situação parecida. Eu sempre falo aqui no nosso jornal, o que acontece? A gente está na divisa aí com alguns estados, pegam um pedaço de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também Paraná. O que acontece? É muito mais fácil, na teoria, para os traficantes ultrapassarem essas fronteiras. Por quê? Quase não tem policiamento nas fronteiras, policiamento federal. Então, cabem as polícias rodoviárias e estaduais fazerem esse serviço. Chegou aqui no estado, estão em cima. Estão fiscalizando, estão pegando. Mas são muitas toneladas apreendidas, mas existem outras inúmeras que passam aí que acabam não sendo encontradas durante as operações. Tem as denúncias anônimas que já ensinam aí, que já insinuam em qual carro vai estar ou qual caminhão vai passar com droga. Mas especialistas falaram o seguinte para mim, estava conversando com alguns interlocutores que nós temos aí na polícia, explicaram o seguinte, Casa Grande, passa ali um caminhão que é apreendido, apreende às vezes uma, duas toneladas no mesmo caminhão, mas enquanto o foco está voltado para esse caminhão, os próprios bandidos já passam com outras inúmeras carretas recheadas de droga. Então, essa é apenas uma amostragem de tudo o que passa por rodovias aqui da nossa região. Alvos principais, Capital Paulista e também São José dos Campos. Por que São José dos Campos? Está próximo ali da rodovia Dutra, que liga o estado de São Paulo ao Rio de Janeiro, ter mais uma forma de escoar aí o tráfico, escoar as drogas com o tráfico aqui na nossa região. situação complicadíssima, mas a polícia até em cima está trabalhando pesado para combater isso.